O presidente é o Álvaro Vieira Lima Filho, Coruja, o carnavalesco Eduardo Caetano, o diretor de carnaval é o Edinaldo Santos. Diretores de harmonia. Alessandro Rodrigues, o Zóio, o Antônio Soares, o Toninho e o Júlio César da Costa. O intérprete é o Toninho Penteado e o enredo, a beleza é imperfeita e a loucura é genial. São 26, melhor, 16 alas. Número de alegorias, 4 mais 4 quadripés e o número de componentes, 1.900. Os componentes que a Perugia coloca na avenida neste momento.